Eu não falei que ia ter volta, o picadeiro pega fogo e da jaula sai faísca Os carros tomba-tomba, pipoca samba-samba, trago um ursinho pra ela no tiro De sua roça milhão, minha vida hoje tá Disneylândia, os kamikaze tá caçando Os passarinhos tá voando, eu sigo curtindo longa, domando as onças E a rua, a rua é meu parque Eu já sonhei com a Disneylândia, com a casa do terror Descer a russa a milhão, dá pra ela amassando amor A gente cresce, tudo muda, eu conheci a rua E vi que os kamikaze balança em cada curva no parque da minha Disney Os carros tomba-tomba, espetacular, dou gargalhada e dou uma zonça Acrobata, globo da morte, no picadeiro o homem embala A plateia aplaude de pé e o palhaço dá risada Carrossel era uma roda onde eu dava uma bola Depois saia de bate-bate na minha Disney ilusória Fumaça pro céu, eu e meu cartel No parque o dia inteiro, contando os papel Que pena que meus sonhos hoje não são mais o mesmo Hoje a rua é meu parque, minha carreta, meu brinquedo Pena que meus sonhos hoje não são mais o mesmo Hoje a rua é meu parque, minha carreta, meu brinquedo Toma-tomba, samba-samba O palhaço não quer mais meter pra canada Dá de bate ao palão, desce a russa, milhão Dá pra ela amassando amor nesse parque de diversão Carrossel é uma roda onde eu dou uma bola Roda, agitante, gira e eu sigo curtindo lomba Pipoca, algodão doce, é bingo no meu cacete Desco um beijinho pra ela e trago um ursinho no tiro A roleta macabra sorteou o teu número Bilhete premiado, recompensa, sono profunda A roleta russa tinha oito no tambor Foi nessa que tu se flui no parque do terror Sua sorte foi lançada, sonhos por água abaixo O carro, o céu quebrou, desmoronou teu palco Na roda gigante da vida, samba, samba, samba Enquanto teu mundo gira, eu sigo curtindo lomba Chapéu mexicano, chapéu de boy é marreta No parque jogo argolas, apostas, ficha na mesa Pesco um beijinho pra ela, trago um ursinho no tiro Pipoca, algodão doce, é bingo no meu cassino Balança kamikaze, desce a russa, milhão E torna mais perfeito o meu parque de diversão Balança kamikaze, bate, bate, ô palão E torna mais perfeito o meu parque de diversão Tomba, tomba, samba, samba O palhaço não quer mais meter faca na garganta Bate, bate, ô palão, desce a russa, milhão Dá pra ela amassando a mão nesse parque de diversão Carrocel é uma roda, onde eu dou uma bola Roda, gigante, gira e eu sigo curtindo lomba Pipoca, algodão doce, é bingo no meu cassino Pesco um beijinho pra ela e trago um ursinho no tiro Mixed tempo, jogo continua, a virada DJ Bola 8, CTS, kamikaze, segue o plano